Obrigado, Mari. Muito bem, e hoje, 20 de novembro, é celebrado e comemorado o novo feriado nacional, o Dia da Consciência Negra. É a primeira vez que a data é celebrada em todos os estados do Brasil e reforça a importância da luta contra o racismo. A reportagem é de Letícia Guimarães. O racismo estrutural presente no Brasil é uma herança de quase 400 anos de escravidão durante o último século. Mas o tema vem sendo discutido pelas redes sociais e pode gerar controvérsias. Afinal, existe racismo no Brasil? Fomos às ruas de Três Lagoas e perguntamos a alguns treslagoenses. A estudante Lorena, de apenas 10 anos de idade, demonstra que já tem opinião sobre o assunto. Sim, muito. Na minha escola tem, em todo lugar, na rua tem, é muito comum. O químico Elielton Esteve concorda com a Lorena e completa o argumento. Com certeza. Nós vimos discriminação indeterminada, às vezes meio invisível, pode se dizer dessa forma, mas existe sim. É numa entrevista de emprego, é um atendimento de uma loja que é um tratamento diferencial. Você consegue perceber ainda esse atraso na nossa sociedade. O professor de História, Dorival Júnior, explica os processos e trâmites do Senado Federal que fizeram com que o Dia da Consciência Negra se tornasse o feriado nacional em 2024. O feriado, ele já existia desde 2011, com a sanção pela presidente Dilma, então, porém, ele era facultativo a alguns estados. Porém, esse ano, em 2023, nós temos a sanção do presidente Lula, tornando o feriado não mais facultativo a alguns estados, mas ele tornaria ser obrigatório a todos os estados brasileiros. E assim, frisando e proporcionando e dando voz maior às lutas e à resistência da população negra no Brasil. A luta de todo um povo, uma raça, para ter identidade e espaço respeitado na sociedade. É assim que a história do povo negro é descrita pela professora Sidolina Silva. Atualmente, a historiadora realiza palestras em escolas de Três Lagoas, com o objetivo de conscientizar os jovens e as crianças a respeito deste tema. Considerando que o nosso povo brasileiro é um povo miscigenado, na maioria negro, então, por que não ter um dia de consciência negra, já que, infelizmente, nosso país ainda lida de uma forma muito triste contra o racismo e o preconceito. Bom, o racismo, ele se expressa de várias formas, mas uma das formas mais assim conhecidas são aquele racismo velado, em que a pessoa usa de falas como quem não está querendo ofender, mas ofende. Tipo assim, nossa, você é uma pessoa maravilhosa, apesar de ser negra ou negro. O que importa é que a gente seja reconhecido como cidadão, como pessoa que merece ser respeitado e que também tem o seu lugar a ocupar dentro da sociedade, com dignidade. A importância de abordar a história dos povos africanos, assim como o contexto cultural do negro no Brasil em ambientes escolares, busca construir uma sociedade igualitária e justa para todos. O aluno Gabriel Matheus, de 16 anos, observa como o racismo é visto no país atualmente. Quando o Brasil tem o racismo e ele, por conta das atualidades, ele está sendo normalizado como brincadeira, de certa forma isso não deveria acontecer. Por isso que é importante esse feriado de conscientização para alertar as pessoas que não é uma brincadeira. Segundo a pesquisa do IBGE, divulgada no ano de 2022, em Mato Grosso do Sul, a maioria da população se declara parda, com 46,9% do contingente. Em seguida, os autos declarados brancos, com 42,3%. O reflexo é quase o mesmo em Três Lagoas, com apenas 9% da população que se declarou preta. Olha, olha só aqui. Obrigado.